Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024 e a partir de agora você acompanha mais uma edição ao vivo do programa Congresso em Pauta. Aqui, você sabe, a gente traz temas pautados no Legislativo, fazendo a ligação entre os aspectos regionais, nacionais e locais. Eu sou Aline Braga e o tema de hoje é a regulamentação da reforma tributária. E aí ela está regida por alguns projetos, entre eles o 108 e o 68 de 2024. Este primeiro, o 68 de autoria do Executivo sobre a regulamentação, institui o imposto sobre bens e serviços, a contribuição social sobre bens e serviços e o imposto seletivo. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados em 25 de abril deste ano. Aprovado em plenário em 10 de julho, foi remetido ao Senado no dia 19 do mesmo mês. Está, desde o dia 16 de agosto, aguardando designação do relator na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A gente vai conferir os principais pontos do projeto em uma reportagem produzida pela TV Senado. Vamos acompanhar. O projeto que regulamenta a reforma tributária estabelece regras para cobranças do imposto e da contribuição social sobre bens e serviços e ainda do imposto seletivo. Eles substituem o PIS, COFINS, ICMS, ISS e parcialmente o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. As alterações serão implementadas de forma gradativa até 2033. O objetivo é simplificar impostos e zerar a cobrança de diversos itens. É na hora das compras do supermercado que a população poderá sentir no bolso o impacto das mudanças nos tributos. 22 itens da Sexta Básica Nacional terão alíquota zero, como arroz, feijão e café. A novidade foi a inclusão da carne nessa lista. Outros produtos, como queijo, tapioca e mel, que fazem parte de uma cesta estendida, terão desconto de 60% sobre a alíquota dos novos impostos. Na farmácia, a conta também pode ficar mais barata. O projeto prevê uma lista de 383 remédios com imposto zero, assim como absorventes e coletores menstruais. Outros medicamentos registrados na Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação e os produtos de higiene, como escova de dente e papel higiênico, terão redução de 60% na alíquota. A reforma tributária também inclui devolução de imposto para consumidores de baixa renda, uma espécie de cashback. Criação da categoria de nanoempreendedor, que será isento do pagamento de imposto, desde que não tenha aderido ao MEI. Redução de 60% na tributação sobre consumo de medicamentos populares, vacinas e soros de uso veterinário. Redução de 40% em operações com bens imóveis. Devolução de tributos em produtos comprados no Brasil por turistas estrangeiros. E redução ou alíquota zero para prestadores de serviço em setores como cultura, reabilitação urbana, instituto de tecnologia, educação e profissionais liberais. Para debater esse tema, a gente recebe hoje aqui no Congresso em Pauta, o professor da Fundação Getúlio Vargas, PHD em Economia, Marcos Sintra. E também a advogada e professora de Direito, Mardeli da Mata. Mardeli, professor Marcos Sintra, bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao programa Congresso em Pauta. Bom dia. Bom dia, Nini. Olha, é um prazer receber vocês aqui, principalmente para um tema aí, né, que historicamente no país vem sendo pautado, inclusive pelo professor Marcos Sintra. Eu gostaria justamente de começar o programa de hoje trazendo aí, professor, a sua defesa por um imposto único, né, que é histórica. E como é que você avalia todo o trabalho que foi feito, né, e refletido sobre a questão dos impostos. E esse momento da reforma tributária agora, contempla o que o senhor pensava lá atrás, né, em 90, quando suscitou também esse tipo de debate? Olha, a reforma tributária é um sonho do Brasil, é um sonho de toda a sociedade há décadas. Alguma coisa precisava ser feita e está sendo feita. Então, nós precisamos de uma reforma tributária, essa reforma busca mais simplificação, uma redução, uma boa distribuição da carga tributária para não onerar em excesso determinados setores. As intenções são todas muito boas e este projeto, que começou com a chamada PEC 45 e está terminando agora com o PLP 68 e o 108, que estão em debate, eles caminham nessa direção. Agora, o Brasil é um país muito complexo, o Brasil é um país complicado. A nossa federação é uma federação que dá poder e autonomia para municípios, que é uma coisa inaudita, uma coisa nova no mundo inteiro. Normalmente, são estados que formam uma federação. No Brasil, nós temos municípios que formam os estados, que formam a federação e todos eles com competências tributárias. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, ajustar um processo de reforma tributária que consiga simplificação e, ao mesmo tempo, atender à complexidade do Brasil, que é um país continental e desigual, acaba obrigando a reforma tributária a ter tantos casos especiais, a atender a tantas necessidades específicas, que o projeto acabou com 500 artigos. Então, é muito difícil fazer uma análise sem colocarmos em prática o sistema. E nós vamos ter aí um prazo de 10 anos, aproximadamente, de transição para ver como o sistema vai funcionar. Em resumo, eu teria feito diferente essa reforma tributária, não é o caso de discutirmos agora. Eu acho que nós estamos entrando num período de enormes incertezas, porque são 10 anos aonde estamos descobrindo paulatinamente os impactos desse projeto ao longo do tempo. Acho que nós vamos ter um período de enorme incerteza e insegurança e ajustes a serem feitos. De modo que a minha avaliação é assim, eu acho que é um projeto que o Brasil precisa, é um projeto que nós necessitamos, é muito bem-vindo, mas o diabo mora nos detalhes. Vamos ver como é que ele se aplica na prática e os ajustes com custos elevados, provavelmente, terão que ser feitos ao longo do tempo. Maravilha, professor Marcos Sintra. Bom, Mardelli, colocado aí essas nuances sobre a proposta positiva, mas com todos esses parâmetros aí sobre os responsáveis pela aplicação, pela arrecadação, queria que você trouxesse para a gente aí quais são os novos tributos que vêm com a reforma tributária e o que é que os 108 e os 68 estão fazendo. Resumidamente, a gente já trouxe aqui na matéria, mas queria que você colocasse aí nos seus termos também, por favor, Mardelli. Bom dia, Anine. Bom dia, professor. A reforma tributária, como o professor Marcos explicou aqui, ela veio com essa intenção de simplificar. Mas, como ele bem disse, é no dia a dia, na hora que ela tiver realmente a prática, que a gente vai sentir se realmente teve e atingiu esse objetivo. Porque nós tivemos a publicação, a promulgação da emenda constitucional, que trouxe como finalidade a alteração no sistema tributário nacional e a finalidade foi trazer uma tributação de forma mais simplificada e de forma mais eficiente, de forma que o empresariado, os contribuintes soubessem realmente o quanto vai pagar e o que ele está sendo tributado. Só que, concordo plenamente com o professor Marcos, a própria regulamentação do IBS e da CBS, ela já ficou por demasiado complexa. Então, ela está trazendo esse sentimento de insegurança e de incerteza nesse cenário. Então, nós tivemos a alteração com a emenda constitucional 132, em 2023, que foi aprovada, e agora, com o projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que está regulamentando a contribuição sobre bens e serviços no imposto sobre bens e serviços. Esses dois tributos, eles são tributos que vão vir regulamentando e substituindo os tributos ICMS, o ISS, que tem também o IPI, PIS, COFIS. Então, são cinco tributos que eles almejam trazer essa simplificação por meio, principalmente, desses dois, do CBS e do IBS. Contribuição sobre bens e serviços, que vai ficar a cargo da União Federal, e o IBS, que é de forma compartilhada entre os estados e municípios. Nós temos também o imposto seletivo, que ele, a gente já tem a apresentação do projeto de lei na Câmara dos Deputados, mas ele ainda não foi votado. Então, assim, o que se espera é que realmente esses dois tributos simplifiquem. Mas quando a gente pensa que, e o que está mais chamando a atenção, é como foi colocada o fato gerador desses dois tributos. Eles não são tão... Porque dentro do direito tributário, a gente tem um princípio da legalidade estrita. E esse princípio da legalidade estrita, ele é muito importante, porque é ele que traz uma segurança maior de todos os contribuintes do que ele está pagando. Qual é o fato gerador? Qual é a hipótese de incidência desse tributo? E isso, quando a gente faz uma análise do projeto de lei, ele ficou um pouco complexo de se entender. Pelo menos por enquanto. E também, ele não trouxe de forma tão exaustiva, é todas essas nuances que ainda vão ser trazidas em novas complementações legislativas. Então, a gente ainda tem a possibilidade de ter regulamentação. Por exemplo, nós temos a alíquota que foi colocada, uma alíquota de referência. Que aí é o grande debate agora também. Ah, colocou que o grande debate é a grande preocupação. Se realmente vai essa alíquota ter uma redução para os contribuintes, ou se vai onerar a nossa carga tributária. Então, hoje a gente tem uma projeção dela que seja em 26,5%, tanto do IBS quanto o CBS. Mas, ainda tem uma flexibilidade, uma possibilidade dos estados e municípios mexerem nessa alíquota. Então, assim, ele é um pouco inseguro, nesse momento, concordo com o que o professor falou, de fazer uma análise muito criteriosa. Mas o que nós temos hoje é que ele vai incidir sobre bens e serviços, incluindo bens e serviços, bens materiais e imateriais e todos os serviços. Olha, acho que a Mardeli pontuou, assim, muito felizmente, o que o professor Sintra colocou conceitualmente, como as nuances que estão aí para serem pensadas, né, a respeito da reforma tributária. Eu queria, inclusive, voltar aqui com o professor, para trazer um outro aspecto político que está dentro da discussão da reforma tributária, e que suspendeu a própria tramitação, né, que são a questão das emendas PIX. Ontem a gente teve uma reunião aí com os três poderes, em seguida foi emitida uma nota para detalhar minimamente ali o que é que foi decidido em relação a isso, mas eu queria o seu comentário, professor, para pensar, inclusive, bom, tem um problema de transparência nas emendas PIX, tem um problema de percentual de quem, né, determina se o executivo ou o legislativo, como é que essa discussão se amarra com a reforma tributária? Pois é, antes eu queria abordar um aspecto que a professora levantou e que me parece fundamental. Esse projeto, o princípio da estrita legalidade, isso é fundamental, quer dizer, o contribuinte vai ter que saber exatamente, ter que estar escrito com clareza quais são as suas obrigações. Agora, o grande mérito, o grande atrativo dessa reforma tributária, que começou com a PEC 45, é que não haveria exceções, que haveria apenas uma alíquota nacional, que na época foi estimada em 25%, e as coisas, como a gente sabe, durante o processo legislativo, se alteram com muita profundidade. Eu fiz um levantamento e nós vamos ter nesse projeto, nesse novo modelo tributário, não uma alíquota geral, mas 15 alíquotas específicas, umas para alimentação, outras para determinadas atividades, reduções de 30%, de 60%, de 20%, alíquotas específicas para simplificadas para o comércio e varejismo, alíquotas que vão ser definidas ainda e são desconhecidas para bancos, para hotéis, para restaurantes, enfim, é um emaranhado legislativo, impossível de ser avaliado com clareza, e principalmente com a pressa com que isso tudo foi feito. Esse projeto, o PLP 68, que estabelece as regras desse novo modelo tributário, ele foi apresentado à sociedade com uma semana de antecedência, e foi alterado em clenário muitas vezes. A sociedade não teve tempo de analisar, e logicamente o diabo mora nos detalhes. Eu vou dar um exemplo. Artigo 24 do PLP 68, ele diz o seguinte, que um fornecedor de um app ou de um programa de computação de dados de uma empresa, o fornecedor torna-se ou é corresponsável pelo tributo não pago, caso o programa que ele tenha disponibilizado para o seu cliente dê margem a fraudes. Vejam, é uma coisa tão absurda você imaginar que o fornecedor de um aplicativo pode ser também um devedor do imposto, caso este aplicativo seja usado para a prática de uma fraude tributária. É como nós processarmos uma montadora de automóvel porque um motorista atropelou alguém usando o automóvel fabricado por essa montadora. Então, são esses detalhes que tornam esse projeto um projeto, eu diria, até surreal. Nós vamos demorar décadas para entender o que está escrito, para entender o seu impacto, e ele tem, nós não conhecemos sequer a alíquota desse imposto. Agora estão dizendo que pode ser que não seja 26,5%, aquele alíquota padrão, que pode ser mais alta, que pode chegar até 28%. Isso tudo vai ser definido a posteriori. Então, as minhas críticas são muito grandes, são muito severas, mas o principal aspecto que eu gostaria de levantar é que a reforma prometeu ser neutra. E ela não será neutra. Alguns setores vão ter um aumento gigantesco de carga tributária. Que setores são esses? Os setores prestadores de serviço. Alguns setores da economia até serão beneficiados em termos de carga tributária, mas o setor de serviço vai ter aumento de carga que pode chegar até 100%. Então, vejam, a desestruturação e a desorganização da economia pode acontecer quando se introduz alterações tão grandes na economia a ponto de desequilibrar a carga tributária intersetorial. Então, em resumo, eu acho que esse projeto precisa ser muito melhorado. Eu tenho algumas sugestões a fazer em como eventualmente atenuar, amenizar os impactos negativos desse projeto, mas eu acho que nós vamos demorar muito tempo para assimilar todos os impactos positivos e os negativos também a serem corrigidos ao longo dos próximos meses e, quem sabe, ao longo dos próximos anos. Sim. Aproveitando sobre esse ponto de oneração ou desoneração, Mardeli, existe a previsão aí de redução e isenção de impostos para alguns setores. E aí, como a gente sempre fala, qual é a importância disso para o dia a dia da população? Onde é que ela vai sentir essas questões? Até considerando, inclusive, não só as isenções, mas os possíveis aumentos que o professor Marcos Sintra acabou de citar também. Isso. Essas isenções, elas são muito importantes porque elas estão realmente, elas vão ter um reflexo muito grande na própria alíquota que a gente vai ter desses impostos. Porque, é igual o professor Marcos colocou, nós não sabemos ainda qual será realmente a alíquota efetiva. E nem o próprio governo define, nem fala, e eu acho que ainda não sabe por conta dessa questão, de que deixou ainda uma flexibilidade e alguma margem para os estados e municípios. E essas isenções, como nós temos nas isenções, nas profissões que a gente tem aí uma redução de 30%, nessa carga tributária. Nós temos também redução em relação às mercadorias, como a própria reportagem mostrou aqui, no início aqui do programa, em relação a medicamentos, em relação a produtos, bens, serviços. Então, são isenções que a gente ainda não sabe ao certo como elas chegarão à população. O governo falou que sim, que a gente vai ter uma redução em relação a preços. Então, a gente espera que realmente, por exemplo, esses medicamentos que influem na questão da saúde, que são direitos básicos, nossos direitos sociais, que isso realmente chegue até o consumidor final. Só que a gente sabe, como bem o professor também destacou a questão de prestação de serviço. Mas nós sabemos que hoje a gente temos, que nós temos aqui no Brasil, uma grande quantidade de microempresas, que elas são do Simples Nacional. e o Simples Nacional, ele, por mais que ele não tenha, não esteja contemplado ainda na reforma, ele vai ter sim um reflexo indireto dessa reforma, a depender da comercialização que essas empresas fazem, se é com o consumidor final ou se vai ser com outras empresas, que a gente fala do B2B. Então, isso vai gerar ali para o consumidor final, às vezes, não tão essa redução que tantos esperam. Porque quando a gente teve, concordo também com o que o professor falou, que foi muito abrupta e a gente teve uma influência muito grande da mídia na reforma tributária. E nós não tivemos ali uma participação grande dos contribuintes. ela veio mais do governo e ela foi discutida em plenário, como o professor ressaltou. Então, assim, os contribuintes não tiveram uma participação ali naquele, na normatização mesmo e na regulamentação. Então, são pontos que a gente espera que aconteçam. A gente quer acreditar mesmo que vai trazer um benefício, tanto a questão do cashback, que é essa possibilidade de isenção e devolução dos tributos pagos, mas também na redução dos preços dos produtos. Mardeli, aproveitando, porque a gente tinha uma pergunta em relação justamente ao cashback, né? E aí, para não utilizar um termo em inglês, vamos falar aí dessa devolução de parte do valor pago. O termo cashback aí, né? Está na moda hoje em dia. É, mas no frigir dos ovos é isso que significa. Como é que isso seria feito? A partir devolução na conta do próprio contribuinte? Porque quando as empresas fazem isso, geralmente via um aplicativo da própria empresa, né? Existem várias formas. Mas quando o Estado vai fazer esse tipo de devolução, como é que isso seria feito? Ainda não se tem definido... Perdão, professor? Não, não. Depois eu falo. Até onde eu vi, não se tem definido ainda como será essa apuração da devolução. O que se tem é que ela vai ser feita em 25 dias. Então, assim, a definição ainda está dependente de regulamentação. Não sei se o professor tem alguma contribuição, que ele já viu alguma questão dessa apuração. mas o que se tem é que esse valor em relação à CBS, ela vai ter essa devolução. E é que ela vai começar a partir de 2027 em relação à contribuição de bens e serviços e em relação ao imposto de bens e serviços a partir de 2029. Professor Marco Sintra. O comentário que eu ia fazer é que agora vamos olhar, digamos assim, os aspectos positivos dessa reforma. Ela tenta inovar em algumas coisas. Por exemplo, uma delas é essa de devolver o imposto pago para as famílias de baixa renda. Qual é o objetivo disso? É dar mais progressividade ao sistema. Veja, é muito difícil se conhecer, primeiro, quem são as famílias de baixa renda, identificá-las, devolver o dinheiro através de algum aplicativo, de algum cartão, através de conta bancária, até porque essas pessoas, para receber de volta esse imposto, vão ter que pedir nota fiscal e registrar o seu CPF, a sua identidade. Nós sabemos que a realidade brasileira não é essa. A realidade brasileira é a venda sem nota, é venda num armazém, numa pequena loja que às vezes nem nota fiscal dá. Então, é muito difícil. Além do quê? O tributo sobre consumo não é tributo para fazer justiça social. Justiça social, ou pelo menos garantir progressividade, é feito com imposto de renda. Esse sim é que tem que ser progressivo. Agora, o imposto sobre consumo tem que ser o mais simples possível. Imagine cada pessoa comprando qualquer um maço de cigarro, uma cerveja, pedir nota fiscal, registrar o seu CPF, isso vai ser computado no CAD único, que é o cadastro de todas as pessoas de baixa renda. Quer dizer, o custo disso vai ser gigantesco e não está sendo analisado. Outra coisa interessante é split payment. O split payment é um sistema de pagamento onde, quando o imposto é pago, ele já é dividido, a parte que vai para o governo e a parte da fatura que vai para o vendedor da mercadoria, enfim, pago pelo comprador. Isso é uma coisa interessante, é uma inovação, mas o Brasil vai ser um grande laboratório. Nenhum país no mundo usa split payment, que é conhecido há muitos anos, de maneira tão abrangente e num país continental como o nosso. O que está acontecendo é que esse projeto tem pontos positivos, mas são extremamente ousados, inovadores e isso vai fazer com que a economia brasileira seja quase que um laboratório de teste. E isso não pode, reforma tributária não comporta esse tipo de insegurança, esse tipo de incerteza. Então, eu sou muito crítico, acho que existem coisas positivas, mas eu gostaria de fazer uma sugestão que nós precisamos tentar perfeiçoar esse projeto. Logicamente, são infindáveis e impossíveis de se avaliar os impactos nos vários artigos, incisos, nos parágrafos dessa legislação de 500 artigos. Isso vai demorar décadas para nós assimilarmos. Mas ele tem algumas características muito importantes. A primeira delas é que ele mexe no Pacto Federativo. Estados e municípios perderam, de certa forma, a sua capacidade de formular política tributária e isso está sendo transferido a um conselho gestor, que vai ser o órgão mais poderoso da República. Esse conselho gestor vai, digamos assim, manipular toda a carga tributária sobre o consumo, que equivale a vários bilhões de reais e serão administrados por 50 ou 60 pessoas escolhidas dentro do rol de auditores fiscais e representantes de estados e municípios. Isso é muito complexo, de novo, é uma experiência nova. Agora, para melhorar esse sistema e evitar, por exemplo, que o setor de serviço, que hoje é o grande empregador de mão de obra, turismo, por exemplo, que é muito forte na região do Nordeste, é serviço, fornecimento de mão de obra terceirizada, segurança, limpeza, vão ter aumentos de carga tributária gigantescos. Hotéis e restaurantes também, ah, mas vai ter uma redução da alíquota, eles só vão pagar 60% da alíquota, só que essa alíquota vai chegar próximo de 30%, 60% de 30% dá uma alíquota de 18%, hoje o serviço não paga nem 5%, então o aumento de carga tributária é muito grande. Como é que nós podemos resolver isso? E eu deixo aqui até para, quem sabe, a professora avaliar também. Eu acho que nós precisamos acoplar a esses projetos de reforma tributária um projeto de desoneração da folha de pagamentos global de todos os setores da economia. Porque o setor de serviços, que é o grande observador em mão de obra, se ele tiver uma redução na carga tributária quando ele emprega pessoas, quem sabe haverá um reequilíbrio necessário entre indústria, setor financeiro e serviços. Então eu acho que esse projeto de reforma tributária, como eu disse, ele é inovador, ele busca coisas boas, todo mundo aceita, ele não vai conseguir entregar isso de maneira rápida em função da complexidade do país, mas alguns ajustes precisariam ser urgentemente pensados para nós irmos até o ano. E um deles é a desoneração da folha de salários. Não há como tributar mão de obra, não só para esses 17 setores que está sendo discutido no Congresso Nacional hoje, tem que desonerar a folha para todos os setores da economia. Eu acho que isso pode fazer com que o projeto de reforma tributária assimile algumas melhorias que o tornem mais viável ao longo das próximas décadas quando ele vai ser implementado de fato. Sim. Olha, ou seja, os alertas que estão ficando é que a construção de todo esse pensamento que é a reforma tributária, apesar de histórica, é importante, vai levar aí um tempinho para ser feito que precisa se debruçar bastante, né, para entender quais são os melhores mecanismos, né, de implementação. Tem um tempo de transição aí de 10 anos, né. Agora, Mardeli, para a gente finalizar, o tempinho está bem apertado, mas fala um pouquinho para a gente sobre o que é o imposto seletivo previsto, né, e que ele prevê aí a cobrança da taxa adicional sobre produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, né, como bebidas alcoólicas e cigarro, mas, por outro lado, armas ficam de fora dessa taxação extra. Como seria feita essa cobrança? Ela é uma compensação à isenção de outros produtos? Rapidamente, para a gente poder fechar aqui. Sim, Aline, o imposto seletivo, ele é um imposto, como você bem disse, que vem aí para trazer uma, como se fosse uma redução de consumo na medida que ele aumenta o valor desses produtos que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, nós temos a possibilidade desse imposto seletivo ele ser cobrado de forma junta e aí acrescida o valor desses bens que já são tributados com o IBS e o ICBS. Então, ele vai incidir sobre todos os produtos que são maléficos à saúde ao meio ambiente no sentido, por exemplo, que você disse em relação às bebidas alcoólicas, entrou também bebidas açucaradas, veículos, que é o grande, que está causando muita polêmica agora porque os veículos, eles falam que o que polui na verdade é o combustível e não o veículo em si, mas a gente vai ter uma tributação em cima dele também. O imposto seletivo, ele vai ser cobrado então assim, junto, ele vai tornar esse valor, a gente fala assim que é uma tributação em cima desses valores, desses bens que vai aumentar o valor deles. Esse imposto seletivo, ele está em tramitação ainda na Câmara dos Deputados, se eu não estiver enganada, o número dele do projeto de lei é o 29 de 2024 e ele vem para isso, para diminuir, tentar diminuir o consumo, mas trazer também uma compensação com a arrecadação na medida que esses bens eles terão um valor maior. Maravilha, olha, eu agradeço muito a participação de vocês aqui no programa Congresso em Pauta, queríamos mais tempo para trazer aí outras questões, mas quanto tempo tivéssemos, nós esgotaríamos aí os 500 artigos, não é, professor Marcos Sintra, da reforma tributária. Então, por favor, se despeçam aí dos nossos telespectadores pela oportunidade aqui desse debate. Eu só queria dizer que de fato é complexo, as intenções são muito boas, nós vamos precisar nos debruçarmos sobre os projetos com muito afinco, como eu falei, eu acho que há formas de melhorar esse projeto, mas ele contém uma gama gigantesca de pontos muito polêmicos e que podem ser muito prejudiciais à economia brasileira. Eu acho que nós vamos viver um período de muita insegurança, muita incerteza, mas nós temos que nos debruçar e tentar melhorar. Ele é uma realidade já. O fato de termos uma legislação única eu acho que é um ponto muito positivo desse projeto e isso vai facilitar realmente a vida das empresas do ponto de vista burocrático. Então, eu só tenho essa mensagem a dar. É uma realidade, já passou, temos que conviver com isso, mas vamos melhorá-lo, vamos tentar entender e melhorar o projeto para que ele possa de fato conseguir aquilo que nós queremos. Simplicidade, desburocratização, carga tributária mais justa e isso é o que ele tenta fazer. Muito obrigada, professor Marco Sintra. Eu é que agradeço. Agradeço muito, Aline, a participação aqui ao lado do professor Marco Sintra, que é uma referência para nós e eu concordo e ratifico todas as palavras dele porque agora eu acho que é a hora como a gente vai ter um período aí até 2023, até 2033 para poder realmente todos esses esses tributos eles estarem realmente no nosso dia a dia, a gente tem um período de adaptação, é hora dos contribuintes, dos empresários se fazerem valer assim nas suas opiniões, debater, por isso que esse espaço que vocês abrem para trazer esse assunto ele é muito importante porque a gente precisa ter a consciência do lado empresarial acho que todos precisam repensar mais o que é a carga tributária, nós temos assim por muitas vezes falam assim, não, é sonegação, melhor sonegar e isso a gente vê que hoje está sendo um problema muito grande, então é preciso fazer uma reavaliação e as pessoas, os contribuintes, todos nós pensamos também na forma como a gente está consumindo, trazer realmente ali uma consciência maior em relação à sustentabilidade que é um pilar também da reforma tributária, então assim, agradeço muito aqui no espaço que foi me dado também aqui para trazer, contribuir, espero contribuir um pouquinho e agradeço muito e tenham todos um bom dia. Muito obrigada a você também, Mardeli, pela participação importantíssima hoje aqui no programa e agradeço também a você, telespectadora, telespectador da TV Alese, a gente fica por aqui e até o próximo bate-papo legislativo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto